Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Legal. E Anny, até falando nisso, como é que foi fazer a Nau a primeira vez no pornô? Porque é um negócio também que você falou, não tava acostumado com aquele volume todo e não sei, às vezes, de repente, na sua vida pessoal você nem fazia tanto também. O negócio é esse, é porque eu tive um namorado, antes foi logo, bem, não, foi bem na seguida, né? Que eu terminei esse relacionamento e entrei no pornô. Então ele gostava muito de Anau. Sim. Então eu, olha só como são as coisas, né? Te preparou pra isso. Já me preparou antes, já me preparou antes. Olha, cara, cara, eu tô prestando atenção, caralho. Mas é, você viu? Eu observei muito Mônica Matos olhando com tanta facilidade. Aí eu ficava assim, ó. Ó, Leandro, meu Deus, como ela faz com tanta facilidade. Um dia eu quero ser assim, tipo criança. Quando eu crescer, eu vou ser igual você. Com tranquilidade suave. Nossa, que facilidade. Ainda comentei com ela. É tranquila ela. Tranquila, seu doce. A primeira eu não fiz o Anau, né? O restante todos eu tive que fazer. Todas as cenas teve Anau. Fiz Anau Total. Fiz... Anau Total? Anau Total. É um filme, é um título de filme. Anau Total. Achei que era um módulo assim, Anau Total. E a cena toda, Anau. A cena toda. É só cu? Só cu. Resumindo, é só cu. E o cheiro que sobe na gravação ali... Não tem cheiro porque, assim, a gente... Eu aprendi também no... Não, aprendi antes, né? Porque eu já estava praticando antes. Com o namorado. Com o namorado. E você sempre preza pela higiene. Isso, a higiene. Nunca sai uma casquinha de feijão japonês. Isso, Léane. Não. Não pode sair. Não, não. Aí não dá. Acontece, a gente vê com outras, né? Em outras gravações. Natural. Mas... Já me deu dor de barriga, sabia? Eu fui gravar numa praia. No meio do Anau? Sim. A gente foi gravar na praia e... O Batuba. Todo mundo... Os bonitos, né? Todo mundo da equipe. Mais de dez pessoas da equipe. Foi pro mato. Foi pro mato, né? Lá deu, sei lá... Não sei o que a gente comeu antes da locação. Não sei. A gravação foi de manhã. E deu dor de barriga em todo mundo, sim. Aí todo mundo foi pros mato. Aí... Eu não fui no mato. Sim. Eu não caguei no mato. E ainda levou. Aí... Tá lá e eu... No sol quente na praia. Imagina a areia da praia. Meu Deus. E você fazendo. O cara... E... O quê? Aquele mormaço. O coco arando dentro dela. Aí, de repente, veio a... E eu já tava com a pressão já baixa. E aquele negócio... Nossa, que inferno. E eu, gente... Olha, é muito profissional mesmo. Muito, muito, mano. É muito profissional. É. Parabéns. Parabéns. No sol quente. Aí, me deu... Me deu dor de barriga. E eu falei. Gente, eu tô com dor de barriga. Ah, mas tem que fazer... Ah, não. Ah, bonito. Mas vocês foram cagar no mato. Eu não. E aí, como é que faz? Os caras... Os caras é foda. Todo mundo cagou de boa. Vai, soca no cu dela. Ah, beleza. No cu dela, beleza. É. Mas, ó... Não tô defendendo os caras. Só pra falar um negócio. Eu mandei uma foto.